salve moçada de youtube sinfony real na área com o oitavo episódio da nossa saga no game rage bom já fizemos aqui tudo que é para fazer com o doutor kawazir e nos designou pra gente pegar o filtro é de centro e deixa lá com o major pleito mais uma vez no caso a primeira vez né designou vamos lá então eu quero ver se tem condições de fazer logo aqui a missão do solvendo debunker 21 21 fat boys 10 bandagens 30 não tem que dar uma passadinha lá e comprova alguma coisa cara e de grana que nós estamos sim bom vamos tentar fazer uma coisinha aqui antes da gente voltar para o wellspring vamos tentar destruir aquele bendito drone de observação vamos maldito eita fã e já tá assim meu carro Já está sem o meu carro Agora está com um F5 Bem aqui Ae Agora sim Agora podemos ir embora Eu acho que nesse território Aqui não tem mais nenhum dono para a gente destruir Essa não me fala a memória Sem munição Sem munição Olha no café 68% destruído Puta que pariu Não tem dinheiro Não falta gente coisa Não falta gente Deixa eu ver como é que está aqui É 90 doletas Acho que O mais importante agora é a gente pegar Fazer Fazer Não Deixa eu ver o black depois O que eu faço aqui 95 dólares Dá para consertar o nosso carro Esse cara que é engraçado Esse é o bichão Melhor motorista Na cidade Mas ele gosta de um duelinho de vez em quando Olha o carro dele Olha o carro dele Nossa Nossa Você me festa Passei! 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 Não é caro, né? Passei! Vamos! O que é isso? Sai fora, sai fora, sai fora, não vai ganhar não. Ae... O Magnum. Eu não sei como você me derrubou. Deve haver algo errado com meu carro ou algo. O mal perdido do caralho. Não sei o que eu vou fazer. Quatro. Aquilo que eu falei, vou ficar só com um. Boi. Boi. Itens. Pega munição pra doze. Fatboy está pouco. Nayus. Duzentos. Pronto. Bom dia pra você. Vamos lá fazer a missão do Surround the Bunker. Missãozinha boladona, hein? Vamos lá porque... Vamos ganhar tempo. Se a gente for agora com o Major Clayton... Foi o quê? 15%? É. Bom, então... Se a gente falar com o Major Clayton agora... Ele vai dar outra missão pra gente. Dentro de Wild Spring. Então... Vai embananar. E se a gente fizer essa missão de dentro de Wild Spring... Ele vai mandar a gente de novo lá pra frente. Então tem que fazer essa aqui logo. Correu sem bala. Como é que faz, hein? Hehehehe. Fica na porrada. Deixa eu ver onde sai. Onde sai. Em algum lugar por aqui. Beleza. Vamo lá então. Sur... Shroud Bunker. Acho que é assim que se pronuncia. Enfim. Missãozinha cabulosa. Muito bacana. É. Com tocada... Com licença... . Vamos sair daqui. Com licença... . . Eu vou de um proibir. Jeاخ因ite. Eu tenho isso aqui. Hum. A porta do céu. Tá ok Próximo passo aqui Isso vem aqui Use Eu particularmente não gosto desse carrinho Olha a noise ali Olha nós brincando de carrinho ali É isso aqui Uma pistolinha entra só nos Fat Boys Vamos ter que mudar a tática um pouco Deixa eu ver uma coisa aqui 111 doletas Tem que equipar aqui a sniper É isso aqui É isso aqui Veja a atenção! Eita coisa Vamos lá, vamos juntar dinheiro aqui Esses caras aqui a gente não pode dar chance para eles E agora? Ahhh Deixa eu pegar uma coisa aqui muito especial Olha aqui Agora a gente vai E aqui pela um pouco, é, é isso aí Vamos brincar um pouquinho agora com essa metranca Nossa nova metranca Nossa nova metranca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh granadinha Oh granadinha E aí 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 Oh, que merda! Nada que não tenha invadido. Não, ele está em cima! Não era que eu estou invadido, cara. Ele está lá! Não, não, não! Eu fui invadir que nem um louco, morri E a parte mais difícil ainda não veio ainda O inimigo mais dificil O inimigo mais dificil O inimigo mais dificil O inimigo mais dificil 18 fat boys Toma O inimigo mais dificil Vê cuja Bora lá, bora Peguei Ixi, fodeu, cara Fodeu agora, hein Ficar aqui assim, não tem operagem Mateu grandão, hein Olha, rapaz, essa arma aqui, essa menina só é boa, cara F5 F5, hein Bora ver uma coisa aqui, cara Olha aqui do meus fat boys Vou chegar logo com essa aqui, logo, hein Nossa, que mancada Então toma Que mancada, velho Cadê o carrinho, cadê o carrinho Bora o carro Olha nós aqui brincando de carrinho Vamos lá então Agora só dar um F5 maroto aqui Caso a gente morra Caso morráramos Olha, cara, que segredo bacana Olha, cara, que coisa Eu vou parar de ver! Eu vou sair daqui! Eu vou sair daqui! Eu vou sair daqui! Eu preciso backup! Não, não, não! Eu vou sair daqui! Ei, eu tô aqui! Tá abertando tudo, moleque! É isso aqui! É isso aqui! Isso aqui tá arrebentando tudo! Vai! Isso aqui tá arrebentando tudo! Isso aqui tá arrebentando tudo! Isso aqui tá arrebentando tudo! Me sai daqui! Parece que conseguimos. Já finalizamos a missão do Shownhound Bunker, enfim, não sei pronunciar essa porra, vamo aí então. Vamos deixar o nosso carro bem reparadinho aqui, novinho de folha, e vamos comprar algumas coisinhas pra gente aqui. Valeu. Não olhe mais longe do que aqui, para todos os seus necessários. Precisa procurar minhas seleções? 1.000. Homeing Rocket. 28. Hover Turret. Armor Restore 1. E... Escudo... 3. 2. 5. Compramos coisas pros nossos carros, né cara? Pros nossos carros. Como é que eu não tirei F-Black? Contar pelo nosso sucesso. Agora, isso é um pouco de bom trabalho. Aqueles pequenos bombas de ar-c-bomb foram mal. E agora, graças a você... ... eles estão perdidos. Você tem que ser muito útil. É bom ter um cara como você. Vá ver com o Mayor Clayton. Na última vez eu ouvi que ele tinha alguns trabalhos que precisam ser feitos. Está aqui. Um easter egg de Breaking Bad. Bem aqui. Falando em easter egg de Breaking Bad. Vamos fazer um easter egg agora aqui no... ... no Rage. Vamos fazer alguns easter eggs. Vamos dar um rolezinho agora em Newstland. E mostrar uns easter eggs bem maneiros. Você pode estar se perguntando assim. Por que você não brincou de baralho ainda? Lá naquele... Lá naquele bar. Porque faltam algumas cartas importantes. Para a gente poder brincar no hard e ganhar dinheiro mais rápido. Né? Então... O que a gente vai fazer? Primeiro juntar essas três cartas. Para a gente poder... ... brincar de boa. Entendeu? Entendeu? O que é isso? Mixon Eu deveria ganhar alguma coisa para destruir essas torres aqui, hein? Mas aqui não tem nada Vamos lá para os nossos easter eggs Ah tá Primeiro easter egg é bem aqui, ó Easter egg, referência, menção, qualquer coisa Notem bem aqui Bem aqui tem um macete que a gente pode fazer Para ganharmos dinheiro mais rápido Eu particularmente não gosto de fazer tanto porque Enfim, soa muito moleza, entendeu? Tira um pouco do propósito do jogo Que é você saber administrar o que você ganha e o que você gasta Mas a gente vai fazer Mas de repente você Você queira Fazer isso jogando, né? Ué Era para estar aqui, cara Era para estar bem aqui Parmal Acho que ele só aparece depois do misspeço E depois não aparece mais Enfim, né? Ou corrigiram esse glitch? Não sei Corrigiram, ó Corrigiram Aqui apareceu uma flor Que toda vez que você Entrava ali Vamos supor Você pegou a flor bem aqui, né? É a Comet Bloom É, pegou ela Entrou ali Voltou Tinha outra aqui Aí você só Eu ficava fazendo isso várias vezes E a flor custa 65 doletas, né? E aí Você pegava 100 delas E fazia 6.500 contos Rapidola Deve ter corrigido isso Ainda bem Ia ficar muito fácil Arrecadar dinheiro assim Aqui não tem nada Vamos então fazer o nosso Easter Egg Mara que eu acerte, né, velho? Que barbaridade, meu Olha aí Que barbaridade Bom Vamos lá Como nós já viemos aqui Algumas Tantas e tantas vezes Não tem mais ninguém Aqui pra matar A gente Pra trocar tiro Né? Olha aqui Bom Vamos lá então Aqui Aqui eu Me perco um pouco Mas é meio que normal Isso, pra cá Para lá Para lá Não, não é aqui É aqui Pra cá Isso Esse Easter Egg Você só vai conseguir Fazer ele Depois da missão Stalling Nechandise Ok Antes disso Não Tá, agora é só voltar Essa garrafinha de cerveja Aqui Descer aqui Quero mostrar outra coisa Pra vocês aqui Que eu Descobri recentemente Nesse game Tem que primeiro descer Aqui Olha aqui Quem assistiu Lost 4, 8, 15, 16, 23, 42 Número Misterioso E enigmático E sobrenatural Das curtiras de Lost Daquela ilha todinha Todo mistério da série Girava em torno Desses benditos números Que foram os números Que o Hugo Hurley Ganhou na loteria Né E os números Que o Desmond Hill Me tinha na cabeça Enfim Quem assistiu Lost Tá ligado aqui 4, 8, 15, 16, 23, 42 E aqui Quake Junctions 8 É, moleque Tem referência de Breaking Bad Referência de Lost E aqui Aqui está O nosso Easter Egg Summer Punch Vamos vender Também Nessa parada Era bom o cara Atirar E brincar Um minigame Aqui Né Não 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 Bota fé Eu morri Dentro do Easter Egg Não 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 Caralho, moleque Que moleza Depois de ter feito O Easter Egg Eu morri Não Eu não peguei o Easter Egg Quem mandou morrer, né Vamos lá Ai, que burro Dá zero pra ele Foi querer pular na maciota Se deu mal Tá certo Aqui Aqui Ó É claro Que eu não tinha feito Easter Egg Morri Vamos lá Rapidão Olha aqui 4, 8, 15, 6, 3, 42 Tá aqui Referência Bendita referência Ao Lost Outro Outro Easter Egg Bem aqui Outra parte do Easter Egg Se eu não me engano Subo pra cá Mas não é É pra cá Agora sim E aí Já decoraram bem onde é os pontos Pra fazer o Easter Egg do Quake Estraguezinho maroto Cara Maroto Muito maroto Beleza Beleza Cara porra É Vamos voltar Voltamos Pois é Pronto Agora a gente desce Vai embora Né E aí Eu quero mostrar Um outro Easter Egg Pra vocês Que inclusive Eu nunca fiz aqui Nesse game Né cara Vou fazer Salvar aqui E Vou equipar A Rocket Launcher Tá ok Eu vou ter que Ficar Cinco minutos Sem me mexer Aí é o seguinte Aí eu vou ficar aqui Vou dar um pequeno corte Quando Ficou perto do Easter Egg Aparecer São cinco minutos Sem se mexer Olha aí Que rapaz Easter Egg E é isso Só isso É bacana 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 Essas coisas Assim São Não esperava Bem mais Assim Uma meia hora Desse Easter Egg Mas tá bom Tá de boa Bom Então Deixa eu me ver Se posso fazer Mais alguma coisa Não Não Bom Ficando por aqui Forte abraço Espero que tenham Curtido aí Esse oitavo episódio Da nossa saga No Game Race E A gente se encontra No próximo episódio No próximo vídeo Valeu E Fui 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 Fui